Foi assim que começou Onde nada me varia A resposta não me importa mais Se tudo aquilo eu não tinha nada A resposta não data Foi assim que começou Dias e dentes Onde nada me varia Esquecer aquele dia A resposta não me importa mais Eu não sou um perdedor Dias e meses pensando em você Procurando entender Dias e meses pensando em entender O que eu sinto por você Se tudo aquilo eu não tinha nada A resposta não data Foi assim que começou Dias e meses pensando em você Onde nada me varia Esquecer aquele dia A resposta não me importa mais Eu não sou um perdedor Dias e meses pensando em você Procurando entender Dias e meses pensando em você Eu sinto por você Tentando entender Tentando entender O que eu sinto por você O que eu sinto por você O que eu sinto por você Valeu, obrigado!